Opa, tudo bem? Aqui o Flávio Dio, da Ica Motorcycle Rentals Opa, tudo bem? Aqui o Flávio Dio, da Ica Motorcycle Rentals Com o Audi A5 Sportback Montei uma improvisação aqui com a câmera, vamos ver se vai dar certo Mostrar um pouquinho do Audi pra vocês, aceleração, troca de marcha manual Vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos ver se esse vídeo saibou E não esquece, já dá um joinha aí Já vou mostrar aqui pra vocês um pouco de estrada de paralelepípedo Vocês podem ver que ele é bem suave Ao contrário de muito carro, não tem praticamente trepidação nenhuma Tive outros carros modernos, que se dizem top de linha, como a Tracker, LTZ E gente, posso dizer pra vocês que nem de perto chega aos pés da Audi Vocês sabem que a Audi é uma divisão da Volkswagen Mas muito diferente da Volkswagen, que a Volkswagen é pelada A Audi é algo assim, top de linha Faz tudo, parte do mesmo conglomerado Audi e Volkswagen Tanto que o motor desse carro aqui, né, do Audi A5 É compartilhado com o motor do Jetta Não sei se vocês sabiam disso Assim como, por incrível que pareça A Ferrari É, a Ferrari, né, atualmente é uma divisão da Fiat Então aqui, gente, já peguei a BR, tá É a BR-116 É um pouquinho complicada de andar, ainda mais nesse horário Mas dá pra vocês sentirem aí conosco um pouquinho do carro Como ele se desenvolve Tô aqui, ó, às 60 por hora Bem interessante notar que esse carro aqui, o ruído externo Perfeito, é perto de zero Você dificilmente ouve sequer o motor dele Tem que dar uma olhada aqui, é no painel mesmo Pra ver se o motor tá ligado Porque caso contrário, você não consegue nem perceber isso Tá ok Tô tentando aqui acessar a faixa Mas esse horário, não são 8 da manhã ainda, tá É bem complicado Deixei Ver se a gente consegue aqui Eu quero ver se eu consigo colocar pra vocês um pouco das marchas manuais Pra trabalhar um pouco aqui com os shift pads Vocês veem que o carro se torna bem interessante E praticamente um esportivo, né Aqui Então estamos entrando aqui Vou mudar aqui Na lateral, coloca pro lado Vocês não estão vendo Mas colocando pro lado ele vai Para o modo Manual É um carro que tem sete marchas Tá ok É muita marcha Isso pra o motor render bem Tô em sétima aqui Baixei pra segunda Ele já dá um Já encosta no banco Então já consegue desenvolver Opa Caiu a câmera aqui Tá Cheguei aí Em poucos metros Como vocês viram Como vocês viram Há mais de 100 por hora Ele é um carro muito rápido Ele é um carro muito rápido Você consegue trocar as marchas dele na forma manual Muito rapidamente E definitivamente ele impressiona Ali no painel Não sei se vocês estão conseguindo ver Eu tô em quinta marcha Como ele tá desenvolvendo de forma leve Ele já aponta uma setinha ali Verdinha Me pedindo ó Pra subir a marcha Tô em sexta Ele ainda pede pra subir mais uma Agora sim Em sétima Aí ele se aquieta um pouco Estamos aqui a 60 por hora E ele rodando tranquilamente Em sétima marcha Que mostra pra vocês Que o motor é mesmo muito forte Tá Aqui nessa Nessa região Eu estou indo de Canoas Em direção a Novo Hamburgo E é uma faixa muito complicada Infelizmente a gente não pode Aqui Usufruir Vamos dizer assim Do carro Poderia numa highway Né Americana Por que não Né Temos esses carros aqui pra Pra alugar lá fora Com a Premium Rentals E Tours Pra quem quiser Conhecer Pode nos Contactar Além de Audi Temos BMW Série 3 Temos a Série Z Até mesmo Né Temos Também Mustang Conversível Né Pra quem quiser Temos poucas unidades Mas consegue alugar conosco Até mesmo Corvette Temos alguma coisa ainda De Ferrari Ferrari é um carro Muito caro A diária Acaba saindo Um pouco salgado Né Mas quem quiser Também aí Experimentar uma Diária De Ferrari Por que não Né Nós por enquanto aqui Na IK Motorcycle Rentals Que era Até então Voltada Mais pra Motos Premium Como BMW E Harley Davidson Agora Iniciamos na linha De carros Mas mantendo Sempre né O padrão Premium Estamos com Audi Logo mais Também BMW Série 3 Provavelmente A 320i É um carro Mais esportivo Optei Pegar A Audi Primeiro Porque Que o acabamento Da Audi É algo assim Excepcional Tá Ela nem de perto Chega Ao que é A BMW Por que? Porque a BMW Ela sempre primou Mais Foi pela Esportividade Nos detalhes Mas ela Chega a pecar Um pouco Acabamentos São São mais Rústicos Vamos dizer assim É mais grosseiro Mas não Não é bem Não é bem isso Eles são São mais Rústicos né A Audi É um ótimo Carro Tem carros Efetivamente Esportivos Como O TT Né Ou A TT Audi TT E era isso Vamos chegando aqui Vamos dar mais uma Aceleradinha Aqui Vamos lá Vai se desenvolve Muito rápido Já passamos Dos 100 por hora Aqui Só pra mostrar Pra vocês Já vou passando Aqui pra A Forma Automática Né Precisamos Economizar Também um pouco De combustível Ao preço Que tá Ali adiante Já começa O nosso Engarrafamento Zinho De todo dia Mas que nunca Chegar a ser ruim A bordo De uma Audi É isso aí Gente Vamos ver o solzinho Aqui Nos dirigindo Pra o trabalho Dá o seu like Se inscreve No canal E vamos Em frente Abraço Feito Tchau